William, eu estou estudando para a EPICAR, mas se eu não passar, eu posso fazer a prova da EAR? Posso fazer a prova da AFA? Da SPSEX? Vou para o ITA? Bom, pessoal, fala meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre justamente isso, um plano B. Qual que é, o que pode ser um plano B aí para quem faz o concurso da EPICAR? Ô William, eu não tenho plano B porque eu tenho certeza que eu vou ser aprovado. Olha, prepara a sua cabecinha, tá? Porque isso, certeza, a gente não tem de nada, tá? Você não sabe nem se você vai estar vivo até a prova da EPICAR. Então, assim, vamos colocar o pé no chão, vamos esperar o melhor, mas prepare-se para o pior, beleza? E aqui eu quero justamente falar sobre isso e o pior acontecer. Porque é muita chance, muita chance aí do pior acontecer, de você não ser aprovado no concurso da EPICAR. Qual que é um plano B aí que você pode seguir? Claro que a gente tem que estudar com 99% do nosso tempo para o plano A. Até porque, se o seu plano A é a EPICAR, você está no vídeo até agora, é porque o seu plano A é a EPICAR. Se o seu plano A é a EPICAR, você vai estudar português, matemática, inglês e redação. Que é a base para todos os outros concursos militares, seja ESA, EA, AFU, SPSEX, ITAIM, enfim, Escola Naval, EAN. Poxa, todos esses concursos, eles cobram demais português e matemática, né? Alguns não têm a redação, outros inglês têm um peso maior. Então, assim, você precisa dar o gás nessas quatro matérias porque é a base para esses concursos. Bom, pessoal, olha só, um plano B para quem faz a EPICAR depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que faz a EPICAR porque quer ser militar. Tem gente que faz a EPICAR porque quer ser oficial. Tem gente que faz a EPICAR porque quer ser piloto. Tem como ser piloto no naval, né? Tem como ser piloto aí na marinha? Tem. Mas é muito difícil. Tem como ser piloto no exército? Tem também. Mas é extremamente difícil. Inclusive, eu já fiz vídeo para esse canal como ser piloto no exército. Mas tem como ser piloto na FAB, na Força Aérea? Tem. E é um caminho que também é muito difícil, mas não é tão árduo quanto ser piloto do exército e da marinha. Então, assim, a pessoa que quer, que tem o sonho de ser piloto e tudo mais e não quer outra coisa, claro que o plano B dela vai ser ir para a AFA como aviador ou aviadora. Não tem outro, certo? Aí ela pode ter plano C, plano D, plano E. Mas tem pessoas, pessoal, eu conheço pessoas que entraram na EPICAR somente para serem aviadores. E aí, nesse caso, o que eles fazem se eles não são aprovados na EPICAR? Eles tentam fazer o concurso da AFA. E se o concurso da AFA não der certo, a pessoa nem tenta fazer o concurso da SpaceX, da EAR, da ESA, desses outros lugares. A pessoa já vai para o curso de piloto civil, já vai pagar as horas por fora, etc. Então, assim, tem muitas pessoas que estão nessa situação que vão, que querem EPICAR só porque querem ser aviadores, só porque tem o sonho de ser piloto. Bom, então, nesse caso, plano B seria AFA e plano C, obviamente, aí para a aviação civil. Tá bom, William, mas eu tenho vontade, sim, de ser piloto, mas se não der certo, eu queria ser pelo menos militar. Ótimo, ótimo. Então, nesse caso, o que eu faria? Eu faria a prova da EPICAR, mas se não desse certo, eu tentaria até a última tentativa, até a última tentativa mesmo, até eu ter os 17 anos, né? E se não desse certo, eu iria focar 100% das minhas forças na SpaceX. Porque a SpaceX, para mim, é o melhor concurso militar que tem do Brasil. É um concurso que tem menos candidatos por vaga, se a gente comparar com ITA, com AFA, com Escola Naval, com EPICAR, com a EAR. A EAR até depende muito do ano. Mas a SpaceX é para você se tornar um oficial do exército e, ainda assim, você tem a quantidade de 70, 75 candidatos por vaga. Já na EPICAR, são 150, é mais do que o dobro, você compete com o dobro de pessoas. Então, assim, eu e o William colocaria um plano B, a SpaceX, se eu tivesse o sonho de ser militar e não necessariamente piloto. Ah, William, mas SpaceX ainda é para oficial, é muito difícil. Cara, eu não colocaria essa limitação. Porque a SpaceX, ela é tão difícil quanto a EAR. Então, assim, se você... E também a gente pode até comparar com a ESA também. Ah, William, mas a ESA são mais vagas, mas são mais candidatos também. Muito candidato que tem na ESA, pessoal. Teve ano aí que bateu 100 mil candidatos na ESA. Então, assim, se a gente for comparar, é uma prova tão difícil quanto. Por mais que você seja sargento, né? Ah, William, mas a prova tem um nível mais fácil, as questões são mais fáceis. Mas não necessariamente o concurso é mais fácil. Porque se as questões são mais fáceis, é mais fácil para geral. Então, você vai ter que se dar bem. Certo? Não escolha a prova com base naquilo que você já tem conhecimento. Ah, William, eu vou escolher a EAR, porque não é cobrada redação e eu sou ruim em redação. Cara, mas você consegue ficar bom em redação em três meses ou menos. Principalmente aqui na Alcateia do Ensino, onde você tem uma redação corrigida por semana. Não tem como você ficar ruim na redação, não. Em dois, três meses, você já vai estar tirando acima de oito. Se você tiver gás, se tiver dedicação, prestar atenção nas dicas dos professores e, é claro, praticar bastante, três meses você está tirando oito facilmente. Fazendo uma redação por semana, facilmente está tirando oito. Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Não precisa colocar um obstáculo. Ah, não, eu não vou fazer essa prova, não. Não vou deixar, não vou fazer essa prova, não. Sabe por quê? Porque eu entendo muito de português e matemática, mas redação nem tanto. Ai, física, eu odeio física. Para, para. Para de palhaçada. Você consegue aprender essa matéria? Você consegue. Por mais que você não seja bom hoje, você consegue. Não escolha o concurso com base nas matérias que são cobradas, porque você tem tempo para estudar. Agora, é claro, se você está na sua última tentativa, tem 21 anos, né? Vai fazer 21 anos no próximo ano, ou seja, é a última tentativa para EA, desculpa, é a última tentativa para SPSEX, é a última tentativa para AFA, aí você já tem que ser mais seletivo para qual concurso que você vai estudar. Mas não faça a besteira de estudar para dois, três concursos ao mesmo tempo. Não. Foque em um concurso. Ah, William, mas eu posso fazer outras provas nesse ano? Posso. Pode. Claro que pode. Porém, você não vai estudar para aquela prova especificamente. Pode até duas semanas antes da prova, você vai e foca nela. Por exemplo, você está estudando para SPSEX, e aí vai fazer a prova da AFA daqui três semanas. Pô, começa a dar o gás agora. Vai fazendo algumas provas da AFA e tudo mais. Para um pouquinho, dá uma pausa com a SPSEX, e já começa a focar um pouco mais nas questões da AFA. Isso não vai te atrapalhar na SPSEX, até porque os concursos militares são muito parecidos. Beleza? As questões são bem parecidas. Então, você estudando para um, automaticamente, implicitamente, você está estudando para o outro também. Agora, tem que tomar muito cuidado. Porque imagina só, você está estudando para EAR, e vai fazer a prova da SPSEX. Cara, a prova da EAR são quatro disciplinas, português, matemática, inglês e física. A da SPSEX são sete ou oito, por aí. Tem química, tem física, tem redação, tá? Além de português, matemática, inglês e física. Então, são sete. Então, você pode estudar para a SPSEX? Pode. Se o seu foco é EAR, você estuda para a SPSEX mais umas duas semaninhas antes ali. Não fica estudando muita química, muita física, não. Desculpa, gente. Acabei esquecendo também de história e geografia, né? Além disso, é cobrada ainda história e geografia na SPSEX. Então, assim, você não pode dar esse mole de estudar aquilo que você quer quando você quiser. Tem que estudar com estratégia. Então, por mais que o seu plano A seja EPICAR, o plano B já tem que estar mirado ali. Você já tem que saber quais matérias são cobradas. Você já tem que saber como que você vai focar nisso. Ou seja, espere o melhor. Espere que você seja aprovado. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas, se não der, você tem o plano B. Espere o melhor. Prepare-se para o pior. Mas, é claro, para você preparar da melhor forma para a prova da EPICAR, o link está na descrição. Vem aqui fazer parte da Alcateia do Ensino, onde as aulas são ao vivo. Você consegue tirar as dúvidas pelo microfone, diretamente comigo. E nós temos, nesse fim de ano, nós temos apenas quatro vagas. Então, se você quer fazer parte aqui da Alcateia, um beijo. E clica no link na descrição, porque tenho certeza que você vai potencializar as suas chances de aprovação. Até mais!